I realize that screaming pain She ring loud in my plane But I'm going straight ahead With this heart Salve meus queridos viciados e viciadas Naruto X Buruto Tudo bem com vocês? Meu nome é John E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, certo? E pra você que tá chegando aqui agora Kaioken de paraquedas O que você tá fazendo da sua vida, mano? Se inscreve aí no canal Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do canal E tamo junto Bom, galera Antes de começar o vídeo aqui Eu queria falar aqui com vocês duas coisas bem importantes Beleza, galera? Sobre o desafio NXB E o campeonato NXB aí Do canal, certo? Então, primeiramente aqui Vamos ao campeonato NXB, beleza? A primeira parte aí, galera A San 14 Teve seu fim aí E eu vou tá aqui revelando aqui Vai tá passando aí na tela aí Os três tops pontuadores da San 14, beleza? E com isso Eles ganharam aí As medalhas Ouro, prata e bronze Sendo assim A ouro valendo 10 pontos Prata, 7 pontos E bronze 5 pontos Então No ranking geral aí Esses O top 3 aí, né? Pontoadores aí Eles tão na posição aí 1, 2 e 3 Certamente, beleza? Então, galera Pra quem quiser participar aí Do campeonato, galera Vocês já podem tá participando aí Na San 15, beleza? É... E lembrando, galera Ao fim desse campeonato aí Vale lembrar que o vencedor Ganhará uma recarga aí De... 299,90 Beleza? 1.350 X no beat, certo? É... Então... É... Eu vou deixar o link Do vídeo aí Explicando direitinho aí Os requisitos Tudo mais aí De como você participar No campeonato Vou deixar aí É... Um post fixo aí No comentário desse vídeo Beleza? E do desafio também E vou tá falando aqui Agora o desafio O desafio, galera Termina amanhã Beleza? O desafio NXB Termina amanhã Pra você aí Que ainda não me mandou o vídeo Mano Corre lá Manda o vídeo lá Mano O ataque dos caras Tão sinistro Mano Tão sinistro Então Se você quiser fazer parte aí Desse desafio aí Comigo aí Cola lá no grupo lá Grupo oficial do canal Manda o vídeo lá pra nós Beleza? E tamo junto O link também vai tá aí No post fixo Onde você vai tá Podendo ver aí Os requisitos Do desafio E tá podendo completar ele aí Beleza? É... Então agora Vamos pro vídeo Galera O vídeo de hoje Galera Vou tá falando aqui Galera Sobre Essa mensagem aí Que a gente recebeu Ontem Por volta de meio dia Beleza? É... O Sapinha aí Avisando aí A gente aí Que vai ter uma nova Construção Novo estabelecimento Beleza? É... Devidamente Galera Esse aqui Eu acho que foi de última hora Porque... Porque... Já foi revelado Qual construção Era pra cá Se eu não me engano Acho que era Temporary Steffi Um... É um negócio assim É... Foi revelado Tem até aí o... A moldura do... Do... Da construção E tudo mais É... Então galera Pra eles terem avisado Isso aqui De última hora Vai ser uma outra Construção Tá? Eu acho Eu tô chutando Tá? Eu acho que não vai vir aqui Ó Nessa área aqui Vai vir em outra construção Deve abrir um pouquinho Mais espaço pra cá Enfim Deve ter alguma Atualização aí De manutenção Ou então Eles devem colocar aqui mesmo E quando lançar A outra É... Construção aí Que já tem até Seus dados aí Vazados É... Deve vir em outro lugar Mas aqui Eu acho que Que não deve ser aqui Mas enfim Galera É... O que chama atenção Dessa construção aqui Galera É porque A gente não sabe Ao certo O que é Tá? É... Na tradução aqui Diz que É... Você precisa ser O chefe Da biblioteca Enfim É... Alguma coisa assim Do tipo E... Aqui Deixa eu Pegar aqui Ah aqui Esse trecho aqui Ele diz que É... Você precisa Atacar É... O shinobi Pra Recuperar Os seus livros Perdidos Nem que seja Força bruta Então isso É... Me faz pensar Que Pode ser Acrescentado Esses livros Que a gente Upou Nesse novo evento aí Que veio Um evento Com um período Muito curto Tá galera É... Esses dois eventos Aqui do Jirai É um evento Muito curto E só farmou Livro e chakra Beleza? Então Pra quem tá precisando De recurso aí Como eu tava precisando De chakra Pra upar minhas cartas Porque a da sanja Tinha acabado Todos os meus recursos E eu Eu tava precisando Upar Todas as minhas cartas Então eu já tenho aqui Todas as minhas cartas Upadas Então Esse evento aí Me ajudou bastante Nesse quesito aí E a questão Do material Também Tá Os materiais Foram parados Aqui todos Na factory Tá Vou tá mostrando Aqui pra vocês Vocês podem ver Que tão todos Totalmente Upados aí No seu limite 999 Beleza? É... Esses livros Galera É... Eu não sei Se vai ser Um novo modo De jogo Em que você Pode atacar E ser atacado Por shinobis E sendo assim Você É... Tarem roubando Esses livros Esses livros Pra que serve? É... Eis a questão É... Eles servem aqui Pra criar Esses tipos de tolls Novas aqui Que foram adicionadas É... No meu ponto de vista São muito Muito fracas Não servem Absolutamente Pra nada Eu acho que nem Novato serve São muito fracas Você pode ver aí Que as tolls São tudo Uma estrela E os status Muito baixos Tá? É... Vocês podem ver Que os livros No momento Estão servindo Para isto E o que me vale O que me faz pensar Galera É que podem ser adicionadas Aqui no ataque Mission Juntamente com os scrolls É... Você pode coletar aí Os recursos Você pode ver aqui Os bônus É... Você pode ver Que tem rios Chakra É... Você ganha scroll Também E podem ser adicionados Aqui Esses livros Aqui Galera Ou Podem estar vindo aí Um novo modo De jogo Tá galera Com... É... Um modo aí Totalmente diferente De você atacar bases E defender Algum outro tipo De modo aí É... Eu não acredito Que seja pvp Tá? É... Mas É... Vamos aguardar aí Para o que pode ser Galera O que vocês acham Que pode ser? É... Eu... Eu... Sinceramente Eu tô muito em dúvida Aí do que pode ser Galera É... Eu não posso afirmar Nada aqui Mas eu acho que Eu acho que não pode ser Muita coisa Velho A gente não Não precisa esperar Muita coisa Que deve ser uma Uma coisa bem Simples aí Só pra Encher linguiça Mesmo É... Mas o que O que é curioso É o... O... A nova construção Tá? Porque Os livros ficam aqui Na factória Pra você construir As tolas Pra que que serviria A biblioteca Galera Isso que me chama Bastante atenção É... Pra que que serviria A biblioteca Pra armazenar Os livros Não sei Um... Um novo tipo De ranking Que... Até hoje Esse ranking Aqui Ele ainda não Foi revelado Você pode ver Que ele tá em breve Mas isso aí Desde o começo Do jogo Tá? Então... É... Eu acho que Devido Ao tempo Curto Desse... Desse evento aí Pra gente Farmar esses livros Eu acho que Esse daí Tá bem breve De chegar Tá? Você pode ver aí Que o evento Acabar hoje E eu acho Que tá bem perto Dessa nova construção Vim aí E a gente vai saber O que é Beleza? É... Bom galera É... Esse é o vídeo de hoje Isso que eu queria Comentar aqui Com vocês O que que vocês acham Que... Que pode ser aí Dessa nova construção Deixa isso aí No... No... Comentários aí E... Outra coisa galera Como é que vocês estão aí No... Na fase aí Do cabuto Vocês já terminaram Galera? Porque eu terminei Com o Shizui Tá? Se vocês quiserem Algumas dicas Eu posso aí gravar Um vídeo pra vocês Mostrando como Como eu passei Como vocês podem passar Depender muito aí Da equipe de vocês Beleza? É... Bom galera Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Beleza? É... Muito obrigado a você Que assistiu até aqui É... Eu vou tá trazendo aí Mais vídeo Tem bastante vídeo Pra soltar aí Beleza? É... Bom A base galera A base ó Tá bem forte Tá? A base tá bem OP Bem OP Eu dei apenas Alguma alterada Aqui ó Com a nova A nova A nova A nova trap aí Beleza? Game Jutes Trap Eu alterei só o modo aqui Do... Só aqui o... O mapa aqui Do Itachi O resto Tá tudo Tá tudo Tá tudo nos conforme Você pode ver aí Que eu já Ultrapassei as mil Vitórias Beleza? Ah E eu tirei aqui o... Tirei o... O Heruzen Coloquei o Kakuzu Tá? O Kakuzu tá bem chato aí Com essa nova habilidade dele aí De in-frame Tá? Escapando das ult Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Valeu Um abraço E... Fui Transcrição e Legendas Pedro Estrada